Atualizações sobre a morte do Jeff Machado, que foi um crime horroroso, que tá tendo alguns detalhes agora expostos, né Vasti? Agora envolvendo até os cachorros do Jeff. É porque desde o começo os cachorros foram, eu acho que a virada de chave pra que saísse da zona do abandono animal, pro desaparecimento e pra algo mais grave que estaria acontecendo com o Jeff. Então, a princípio, o Jeff sempre foi apaixonado pelos cachorros e vídeos como esse que a gente tá vendo eram muito comuns nas redes sociais dele. Esses são cachorros de raça, são cachorros que precisam de um grande cuidado, um acompanhamento e ele fazia isso. Com todo amor e carinho ele era apaixonado. Todos os animais tinham nomes de grandes artistas, grandes cantores ou cantoras da MPB, exatamente. E o desaparecimento ou o abandono desses animais chamou muita atenção. E agora vem sendo trazido então pra gente algumas informações sobre como que aconteceu esse abandono desses animais. Como é que esses animais apareceram na história e como é que eles levantaram então a suspeita de que algo mais grave estava acontecendo. Então, primeiro, agora que a gente já tem um suspeito preso, um outro indiciado. Então, com os depoimentos a gente consegue traçar melhor essa história. Os animais, a princípio, estavam na casa, na casa onde o Jeff também estava, onde ele morava e onde ele foi morto. Então, antes de deixar a casa com o corpo do Jeff, esses animais foram dopados. Ah, meu Deus do céu. Talvez pra não seguir rastro, talvez... Não, pelo cheiro também. Pelo cheiro. Porque eles iam latir. Porque eles também podiam latir muito. Poderia ficar mais difícil a retirada do corpo do Jeff. Exatamente. Então, esses animais foram dopados. Ok. Depois de um tempo, acho que dois dias, esses animais foram levados pra um outro local, que não era mais a casa dele. Tiraram da casa. Tiraram da casa, levaram ele pra um terreno que pertencia a uma outra pessoa, né? Que foi procurada pra só guardar, deixar os animais lá. E aí, esses animais começaram a fazer muito barulho, latir muito. Ele não recebia os cuidados necessários, então começou a acumular fezes e isso também causou um odor. E o vizinho a esse terreno, então, resolveu chamar o vizinho e falar, ó, esses cachorros estão ruins. Estão incomodando. Estão incomodando e tal. Pelo latido, cheiro. Aí, com isso, o dono do terreno, então, ligou mais uma vez pro suspeito, que inclusive tá preso. Então, ligou pra ele e falou, olha, vem dar um jeito nos cachorros, porque não dá pra ficar aqui, não. E esse suspeito era o que se passava pelo Jeff no telefone. Não, esse é o Geander Vinícius da Silva Braga, que foi preso pela morte do ator. Ah, tá. O Geander que deu essa encaminhada com os cachorros. Exatamente. Ele que fez isso com os animais. A princípio, inclusive, ele disse que quem teria matado o Jeff era uma outra pessoa. Que eles falaram que era um miliciano e tal, né? Um miliciano. Teria sido contratado pra isso e matou. Depois, a polícia conseguiu descobrir que não existiu essa pessoa. Não foi essa pessoa quem matou. Eles já suspeitavam que não tinha esse elemento a mais, né? Que não tinha, que foi uma invenção pra desviar o foco da polícia, pra que, enfim, ela fosse atrás de um outro responsável e diminuísse ali o peso das acusações sobre o Geander, que já está preso, e sobre o Bruno. Bruno, que é aquele que a polícia apontou como suspeito também logo no início, que era um amigo, um melhor amigo do Jeff e que também está envolvido, é suspeito e está envolvido nesse crime. Enfim, então o dono desse terreno ligou pro Geander mais uma vez, falou, olha, precisa dar um jeito nesses cachorros. E aí, o que foi feito? A polícia não deu detalhes de como, mas a princípio, eles abriram o portão e colocaram alguma coisa do lado de fora que atraísse os cães, uma isca. Soltou os cachorros? E soltou os cachorros. Fechou o portão e esses cachorros, que não residiam ali, então não tinham também um apego àquele lugar, aqueles cachorros saíram. E eles acabaram indo cada um pra um lado, enfim, foram perambulando aí pelas ruas. E eles começaram então a serem encontrados, cada um num lugar, em situação de abandono, em situação de maus-tratos, os cachorros já mais deletados. Um deles até morreu atropelado. Uma foi atropelada. E um ainda continua desaparecido. Mas aí foram localizando. Isso começou a chamar a atenção das pessoas. Por quê? Primeiro, uma primeira pessoa encontrou o cachorro. Falou, poxa, um cachorro desse aqui na rua e tal. E fez contato com uma ONG. Essas ONGs de resgate animal. Fez contato com a ONG, o animal foi resgatado. E daqui a pouco, um outro animal apareceu. Isso chamou a atenção da ONG. Daqui a pouco, quando viram, eram quatro animais. Esses animais têm identificação também, não tem? Isso, aí, nessa ONG, falou, não, mas esses animais são animais que os donos costumam colocar chips de identificação. E aí foram para investigar, então, de quem eram os cachorros perdidos. E aí chegaram ao mesmo endereço, à mesma pessoa, ao Jeff, com os quatro cães que tinham sido inicialmente encontrados, os quatro cães pertencendo ao Jeff. E aí isso... Nossa, e aí daí que surgiu a denúncia de abandono? Exatamente, exatamente. Daí que surgiu a denúncia de abandono. E a família dele foi procurada, o Jeff foi procurado, por causa dessa situação de abandono, para localizar o Jeff, para que o Jeff pudesse ser responsabilizado pelo abandono, né? E não combinava, não combinava. Então isso começou a preocupar a família. E aí o irmão do Jeff começa a conversar, como se estivesse conversando com ele, com o Jeff. Então o Diego entra nessa história, o Diego é irmão do Jefferson. E eles começam a conversar, só que do outro lado da linha, do outro lado do WhatsApp, não era o Jefferson mais. E a polícia acredita que quem estava do outro lado da linha era o Bruno, o amigo que estava se fazendo passar por ele, querendo tirar a atenção. Porque como os cachorros chamaram muita atenção, e olha aqui... Os cachorros que deram a possibilidade de resgate, né? De achar pelo menos o corpo do Jeff. Um dos cachorros, inclusive, foi achado próximo ao local onde o corpo do Jeff foi encontrado também. No mesmo bairro, a Campo Grande, né? É, é. Enfim, aí eles começam a travar um diálogo, e ele sempre, o falso Jeff, sempre querendo tranquilizar o irmão, dizendo que está tudo bem, que ele estava mega ocupado, que ele estava trabalhando, que ele foi para o Rio de Janeiro. E ele não estava nem no Rio, ele estava em São Paulo. Exatamente. Supostamente ele estava em São Paulo. É, trabalhando, ele falando... Aí ele começa, como se fosse o Jefferson, falando assim, ah, eu não devia ter feito isso, tá vendo? Vim para cá para trabalhar, e agora, olha o que aconteceu. Meus cachorros fugiram. Aí ele fala como se fosse isso. Meus cachorros fugiram. E aí agora eu estou sendo acusado de abandono, eu não tenho como resolver isso daqui, eu estou quase largando tudo e indo para aí. Aí o irmão fala, não, calma. Vai dar tudo certo e tal. Segue sua vida aí, olha lá. Só que os cachorros... Começa a chegar as notícias para o Diego, para o irmão, que os cachorros estavam em situação de maltrato, maus tratos que os cachorros... Entendeu? Não era só porque eles tinham fugido ontem. Já era uma situação pior, e aí ele começa a desconfiar. E aí ele começa a pedir para o Jefferson ligar para ele. Falei, então me liga. Por quê? O Jefferson ficava falando assim também, ah, fala para a mãe que você ligou, que você conseguiu falar comigo, para você tranquilizar ela. Isso não era verdade, porque eles só estavam trocando mensagem de texto. Ele alegava que estava no meio de gravação. De gravação, no estúdio, que ele não podia e tal. Aí ele insiste nisso, aí o Diego fala, não, então olha, deu. Ou você me liga até hoje, ou amanhã eu vou à polícia. E aí foi o que aconteceu, porque a ligação não foi feita. E no outro dia, o Diego vai então à polícia para prestar a queixa do desaparecimento do irmão. E junto com ele, quem vai? O Bruno, o melhor amigo. Vai junto para prestar. E o Diego chegou a falar sobre isso, da crueldade e da frieza dele ter acompanhado na delegacia, de ter ido à delegacia para denunciar o desaparecimento, sendo que ele sabia, de acordo com o Diego, sabia muito bem onde estava. Onde estava e o que tinha acontecido com ele. Nossa, a gente dá uma tristeza muito grande de falar desse caso, porque eu lembro da primeira vez que a gente falou sobre o Jeff aqui na Venenosa, que foi quando deram a notícia do desaparecimento. E aí, obviamente, a gente ficou já preocupado com a notícia aqui. Infelizmente... Achando estranho, né? Era um caso muito estranho mesmo, da família não ter notícia. E tudo já preocupava muito, mas ainda acreditando, né? Que ele fosse aparecer. Convida, pelo menos.